A previsão para a estação McMurdo no sábado às 2 horas da tarde é de menos 31 graus e céu claro. A previsão para sábado às 2 horas da tarde na estação McMurdo é de menos 31 graus e céu claro. Não! Não há previsão de neve no sábado na estação McMurdo. Vai estar ensolarado? Na estação McMurdo no sábado vai estar ensolarado? Com máxima de menos 28 e mínima de menos 34. Na estação McMurdo no sábado às 2 horas da tarde vai fazer menos 31 graus e céu claro. Não! Não há previsão de neve no sábado na estação McMurdo. Vai estar ensolarado? Com máxima de menos 28 e mínima de menos 34. Não! Não há previsão de neve no sábado na estação McMurdo. Vai estar ensolarado? Com máxima de menos 33 e mínima de menos 34. Não! Não há previsão de neve no sábado na estação McMurdo. Vai estar ensolarado? Com máxima de menos 34. Não! Não há previsão de neve no sábado na estação McMurdo. Vai estar ensolarado? Com máxima de menos 28 e mínima de menos 34. Não! Não há previsão de neve no sábado em Montevideo. Vai ter tempestade e trovoadas? Não! Não tem previsão de neve em Montevideo amanhã? Vai ter tempestade e trovoadas? Não! Não deve nevar em Montevideo nenhum dia entre amanhã e domingo conforme a previsão do tempo. Para hoje não tem previsão de neve no sábado na estação McMurdo. Vai estar predominantemente ensolarado? Com previsão de menos 34. Faz 15 graus e céu parcialmente nublado em Montevideo agora. Hoje, vai estar predominantemente ensolarado? Com previsão de menos 34. Faz 15 graus e céu parcialmente nublado em Montevideo agora. Hoje, vai estar predominantemente ensolarado? Com previsão de máxima de 15 e mínima de 11. Entre amanhã e domingo em Montevideo as máximas vão cair de 19 para 13, enquanto as mínimas vão cair de 15 para 9. Entre amanhã e sábado vai ter tempestade e trovoadas. Vai ter pancadas de chuvas esparsas domingo. No momento em Montevideo faz 15 graus e céu parcialmente nublado. Hoje, vai estar predominantemente ensolarado? Com previsão de máxima de 15 e mínima de 11. Amanhã em Montevideo, vai ter tempestade e trovoadas. Minha velocidade é média. Entre amanhã e domingo em Montevideo as máximas vão cair de 19 para 13, enquanto as mínimas vão cair de 15 para 9. Vai ter tempestade e trovoadas entre amanhã e sábado. Vai ter pancadas de chuvas esparsas domingo. Em Montevideo amanhã vai ter tempestade e trovoadas com máxima de 19 e mínima de 15. Entre amanhã e domingo em Montevideo as máximas vão cair de 19 para 13, enquanto as mínimas vão cair de 15 para 9. Vai ter tempestade e trovoadas entre amanhã e sábado. Vai ter pancadas de chuvas esparsas domingo. Em Montevideo a mínima vai ficar por volta de 11 hoje, cair de 15 amanhã para 9 no domingo, depois permanecer entre 8 e 9 até domingo da semana que vem. Em Montevideo a máxima vai ficar por volta de 15 hoje, cair de 19 amanhã para 13 no domingo, depois permanecer entre 12 e 14 até domingo da semana que vem. Em Montevideo a máxima vai ficar por volta de 15 hoje, cair de 19 amanhã para 13 no domingo, depois permanecer entre 12 e 14 até domingo da semana que vem. Em Montevideo a mínima vai ficar por volta de 11 hoje, cair de 15 amanhã para 9 no domingo, depois permanecer entre 8 e 9 até domingo da semana que vem. Em Montevideo hoje, vai estar predominantemente ensolarado, com previsão de máxima de 15 e mínima de 11. Vai ter tempestade e trovoadas entre amanhã e sábado. A máxima vai ficar por volta de 19 amanhã, e depois ficar por volta de 16 no sábado. A mínima vai ficar por volta de 15 amanhã, e depois ficar por volta de 11 no sábado. No domingo, vai ter pancadas de chuvas esparsas, com máxima de 13 e mínima de 9. Entre segunda e domingo da semana que vem vai estar nublado na maior parte do tempo. Mas sábado da semana que vem vai estar predominantemente ensolarado. A máxima vai ficar por volta de 12 entre segunda e terça, ficar por volta de 12 na quarta, depois permanecer entre 13 e 14 até domingo. Hoje em Montevideo, vai estar predominantemente ensolarado, com previsão de máxima de 15 e mínima de 11. Entre amanhã e sábado vai ter tempestade e trovoadas. A máxima vai ficar por volta de 19 amanhã, e depois ficar por volta de 16 no sábado. A mínima vai ficar por volta de 15 amanhã, e depois ficar por volta de 11 no sábado. No domingo, vai ter pancadas de chuvas esparsas, com máxima de 13 e mínima de 9. Entre segunda e sexta da semana que vem vai estar nublado. A máxima vai ficar por volta de 12 no sábado. Hoje em Montevideo, vai estar predominantemente ensolarado, com previsão de máxima de 15 e mínima de 11. Vai ter tempestade e trovoadas entre amanhã e sábado. A máxima vai ficar por volta de 19 amanhã, e depois ficar por volta de 16 no sábado. A mínima vai ficar por volta de 15 amanhã, e depois ficar por volta de 11 no sábado. No domingo, vai ter pancadas de chuvas esparsas, com máxima de 13 e mínima de 9. Entre segunda e domingo da semana que vem vai estar nublado na maior parte do tempo. Mas sábado da semana que vem vai estar predominantemente ensolarado. A máxima vai ficar por volta de 12 entre segunda e terça, ficar por volta de 12 na quarta, depois permanecer entre 13 e 14 até domingo da semana que vem. A mínima vai ficar por volta de 8 entre segunda e terça, ficar por volta de 8 na quarta, depois permanecer entre 8 e 9 até domingo da semana que vem. C, 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 V, A, V, A, V, A, V, A, V. Aiss, A, V, 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 A, V. Oooool... A... 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 Hoje em Montevideo, o céu, vai estar predominantemente ensolarado, com previsão de máxima de 15 e mínima de 11. Vai ter tempestade e trovoadas entre amanhã e sábado. A máxima vai ficar por volta de 19 amanhã, e depois ficar por volta de 16 no sábado. A mínima vai ficar por volta de 15 amanhã, e depois ficar por volta de 11 no sábado. No domingo, vai ter pancadas de chuvas esparsas, com máxima de 13 e mínima de 9. Entre segunda e domingo da semana que vem vai estar nublado na maior parte do tempo, mas vai estar predominantemente ensolarado no sábado da semana que vem. A máxima vai ficar por volta de 12 entre segunda e terça, ficar por volta de 12 na quarta, depois permanecer entre 13 e 14 até domingo da semana que vem. A mínima vai ficar por volta de 8 entre segunda e terça, ficar por volta de 8 na quarta, depois permanecer entre 8 e 9 até domingo da semana que vem.